Vou ter que jogar o Homem Pêssego, velho Joga do lado de fora do coisas Bora pro fora, Zé Como é que ativa o Homem Pêssego? Victor... o... Bora, Zé Cara, para de atirar no Homem Pêssego, Fábio Mano, olha o cara na minha frente aqui, Fábio Mata o cara, porra Porra, o Fábio tava atirando O Fábio atirando no Homem Pêssego Parece que era Gedo Puta, que pariu Isso funciona bem, Zé Caralho, velho Isso funciona bem, pra caralho Por favor, Fábio Mano do céu, velho O Fábio caiu no Homem Pêssego, velho Eu olhei pra trás e o Cabo virando pra mim, viado Que susto do crancro Eu ainda falei, vou jogar o Homem Pêssego Zé, bagado, tô morrendo, tô até pra aquele cara Ah, é tiro, é? Confirmados Os locais estão no seu mapa tático Ele me pegou Aquilo ali era um Homem Pêssego Aquilo era um Homem Pêssego Aquilo era um Homem Pêssego Fui baitado pra caralho Que horror Era um Homem Pêssego, velho Ai, o Food chegou Ai, o Food chegou Agora era eu que matou ele Ai, o Food chegou Como é que o trem pegou em mim mesmo, velho Como é que o trem pegou em mim mesmo Peraí, vão negociar, vão negociar Peraí, vão ter conversa Tem dinheiro aqui Eu te dou dinheiro, pelo amor deus Pelo amor deus E te deixo viver Que ofreces e te deixo viver Mone, não vou tirar Por favor Viva a revolução Viva a revolução bolivariana Viva Hugo Chávez Que verga Há, não sou boliviano Nada Viva Eva Morales Eva Notí Você lutou com o rato Todo mundo que joga videogame não gosta do presidente, né velho Isso que é duro Quebre ele de cima também, Zampo Acabou a bala, acabou a bala Puta que pariu Acabou a bala Ai, ai, ai Caiu pra caralho, morreu Não, não, não O controle não deixou eu abrir o palafedas, velho Não, não, não O controle não deixou eu abrir o palafedas Não, não, não Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus do céu Eu me afoguei Ó, em cima do telhado aqui do nosso lado Aqui embaixo de nós tem vagabundo Meu Deus do céu, embaixo aqui tem um cara Meu Deus do céu, ele me hurvigou Ele me hurvigou Eu to furfilhado Revive Jesus Revive Ataca de preto então Preciseira AAAAAAAA AAAAAAAA Meu Deus do céu Que massa Ai será a pontuação pra caralho Ai não pode, velho O Vitor vai ficar merendando ou vai jogar videogame? Vitor Não, você deixou o Diego, eu to longe Pega o Diego ai Caralho, velho Você ta com 14 meninos Ele ta parado lá atrás merendando, velho Não, mas to aqui jogando Olha lá, velho, bora, Vitor Caralho Ai, você vai jogar RPG? Vamos jogar Candy Não sei o que Chama pra jogar quadra ou pra fazer o que? Porra, Masterchef Qual é o equipamento que eu personalizei? Essa Mi 4 aqui É a primeira Se liga nessa jogada que eu vou fazer aqui Vou pegar o helicóptero no ar, velho Meu Deus Vé, mano como que eu vou Já lutei ar aqui, Bill Como que eu vou entrar no helicóptero no ar, velho O único jeito de entrar é aqui, ó Calma Muita calma Ai, 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 ai Viu? Oh! Eu sou Eu sou um mais Aéreo Um homem Um paraquedisto Peraí, peraí, peraí Homem ai é pensado de cara Peraí, homem ai é pensado de cara Passou pra caralho Passou pra caralho Caralho, meu irmão Passou pra caralho ai Passou pra caralho ai Peraí Só vou abasticiar Aqui eu to indo, viu? Ele ficou um tempinho sem mim aqui Ele ta meio carente Tem, tem, tem pressa não Tem pressa não, Zan Posso cair Calma, Moisés, ta devendo Tem outro helicóptero na região, viu? Tem outro helicóptero na região, viu? Ué? Amigo seu, Moisés? Não, meu amigo meu É tipo de coisa, não é nem questiona não Vem pra nós, Vitor Não dá não, só Ele era do bonde, ó Tá ali Você já ta pronto, Ergo Molho? Vamo voltar lá pra salvar o vídeo Eu já, já to, agora eu to Agora eu to Então vamo Morreu, já era Claro né, velho Sozinho Mas Laura falou pra você correr Mas como é que eu corro, cara Os caras em mim Normalmente é W Pô, mas porque que vocês pularam? Porque o comandante mandou É Vitor 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 Pula de paraquedos e entra dentro Pula Pula Abre o paraquedos Entra Caralho Cena de cinema aqui, meu irmão Eu preciso de bala Alertas Vermelhos Vai pra lá Bomba fixada, Zafa Isso é ruim? É Blingling 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 Tem um cara derrubado ali Derrubado ali Blingling Blingling Derrubado a minha marcação, cara Pera aí que eu preciso botar a placa, hein O helicóprio sem piloto Movimentos peristálgios Olha o cara em cima do morfungo aqui Do morfungo Olha aí, no morfungo Tem um bala não, Zafa Ah, olha aí, Gena Nossa, aqui ó Atira Boa 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 Cadê Joga aí Vamos pegar o luto dos caras Vamos lá, vamos lá Olha aí, vai embaixo 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 de nós Não aberto Não aberto Meu Deus do céu Joga o munição aí pra mim Não, não é possível, velho Não é possível Atira no cara Atira Atira Porra Eu só tenho sete Porra Mata ele Eu só tenho sete Porra Mata Cadê o cara Meu Deus do céu Vai dar não, Bert Vai dar não Joga a munição aí, viu Ó, eu vou parar o helicóprio em cima do Corfogo aqui Nós desce em cima do Corfogo Desce em cima do Corfogo Desce em cima do Corfogo Deve ser alguma montanha Aqui Só os Zanfos Eles acabam do jogo Zanfos, o único jeito de você é macetar Ei Peguei Sai e mata ele Sai e mata ele Vai viver Vai viver Vai viver Vai 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 Porra 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 Caralho Caralho É pra ninguém falar do helicóptero Manhoca Vai tomar meu cu Velho Helicóptero Isso é uma pleito de puta do caralho Velho Vai se fuder Nem fuder Que ele ganha essa porra Eles vão nerfar o helicóptero Eu to falando pra você Eles vão nerfar essa porra Eu não acredito não Vai se fuder Que momento Brasil Sem bala Sem placa Sem munição Matou empurrando o helicóptero Matei três pessoas Matou oito Não, não Mas Ô Zanfos Você matou a única pessoa que importava A única A última Último cara Velho Ele ta cagada É assim Tem nada Masa, masa É Três cabezas né Meu Deus Os bichos é muito forte Eles me meiaram Numa pra... Morri Meu Deus do céu Socorro Socorre Caralho, tem muita gente aqui que me furiu Luta no Corfengo, Fabo Espera ai, caralho O Corfengo, Fabo O Corfengo tá difícil Feito Nossa Pega o Corfengo Pega o Corfengo ai Fabo, ajuda na entrada do Corfengo aqui, caralho Tá cega Olha que o homem me redou aqui, eu tô... Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Morri Espera ai Taca a pedra Deve não me chutar aqui Como é que você tem granada, Fabo? Um G Pô, o G tá cagando Nossa, ela me rasgou Olha o peixe Com o Fio Ai 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 Aqui, ó Coxa, 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 coxa Costa Morri Ela ta me comendo, gente Ela ta me enjantando Me tira Tô dentro dela Não vai não Ela ta me levando embora Ela ta me merendando Fabo Você mata a cachorra ali, cara Até a chupa cara Calma Estou nela aqui, a pau dela